Você vê que nós temos ainda uma jovem Constituição, nós não fizemos nem 33 anos da nova Constituição e já tivemos, como você registrou, dois impeachment no Brasil, não é? E nós todos sabemos que o impedimento, os impedimentos, os impeachment, os impeachments, criam problemas, criam traumas. Eu me recordo, quando assumi, depois do impedimento da senhora ex-presidente, mas eu me lembro o trauma institucional que isto criou, a oposição, até legítima, mas ferozíssima, daqueles que perderam o poder, não é? Então, há sempre uma instabilidade muito grande. Sobre mais, toda vez que há um pedido de impedimento, isso já gera uma instabilidade. E se você levantar do presidente Itamar para cá, você verificará que todos os presidentes tiveram vários pedidos de impedimento. Isto cria uma crise institucional muito grande. De vez em quando, eu digo isso, já disse ao Fernando Schiller, não é? Que o presidencialismo do Brasil, lamento dizer, mas está esfarrapado. Esfarrapado é interessante, não apenas por causa dos seguidos pedidos de impeachment, mas pela própria história do presidencialismo brasileiro. Você veja, nós tivemos a primeira Constituição em 1991, perduramos até 30. De 30 a 45, tivemos uma centralização do poder. Ninguém vai dizer que aquele período é um presidencialismo puro. De igual maneira, perdurou de 46 a 64, novamente de 64 a 87, 88, novamente se esfarrapou o presidencialismo. Então, eu digo, não é? Eu digo sempre que convém mudar o sistema de governo. Quem sabe, eu não vou discutir isso aqui, só se for provocado, mas quem sabe adotar um semi-presidencialismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, eu acabei de dizer, o impeachment sempre cria um trauma institucional. E veja, ele sempre leva sete, oito, nove meses para se definir. Então, neste presente momento, e digo, faço aqui um pequeno corte, para dizer que se o impeachment do ex-presidente, aliás, do atual presidente, tivesse iniciado há oito, dez, quinze meses atrás, muito bem. Mas você veja, nós estamos praticamente no mês de outubro. Imagine a abertura de um processo de impedimento agora, que vai esbarrar em dezembro e janeiro, onde nada se fará. Ou seja, este processo de impedimento iria praticamente até maio, junho do ano que vem, em plena eleição. Não é? Além do que, convenhamos, nós teremos um conflito institucional muito grande. E um conflito que não se cingeria palavras ou ideias, mas iria até para agressões físicas. Não é? Além das agressões verbais. Então, eu não confesso que eu não vejo muita utilidade. Não quero nem discutir o mérito, se cabe, se não cabe. Não é? Mas veja, o problema de impedimento não é o julgamento de impedimento, não é o julgamento judicional. No judicional, se a prova é X, você tem que julgar de acordo com a prova. No julgamento político, que é o caso do impeachment, a prova pode ser cabal pela responsabilização política, mas naquele momento verifica-se que não é útil a decretação do impeachment, porque pode gerar, vou dar um argumento aí de terror, pode gerar uma guerra civil. Então, o que faz o Congresso? Embora as provas sejam contundentes, eu não decreto o impeachment. Daí porque me parece que, neste momento, eu, pelo menos, não ajudaria na hipótese de propor o impeachment do presidente. Eu não acredito, não. Eu não acredito, não. Eu não acredito.